O Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares já em 2019. E existem 7 criptomoedas que podem até mesmo ultrapassar o Bitcoin em quantidade de valorização. E eu não quero que você fique de fora dessa alta histórica novamente. Eu tive essa visão em 2017 e fiz o meu investimento acreditando nessa explosão. E graças a isso eu consegui faturar mais de 1 milhão de reais nesse mercado. E dessas 7 criptomoedas, 3 foram que me deixaram rico em 2017. E elas estão de novo nessa lista. Você sabia que é muito mais fácil você ficar rico nesse mercado do que ganhar na loteria? Eu vou te dar uma recomendação agora. Deixe de apostar algumas semanas na loteria, pegue esse dinheiro que você já ia apostar e faça o investimento no meu treinamento. Pois no meu treinamento você vai entrar com o pé direito nesse mercado e já vai poder pegar essa possível alta exponencial do mercado. Clicando nesse link aqui agora que está aqui abaixo ou na lateral dessa página, você vai ser redirecionado para a página do meu treinamento. E você vai ter acesso imediato ao meu conteúdo assim que seu pagamento for aprovado. Lembre-se que você tem que se posicionar antes dessa alta. Você tem que entrar antes. Não espere acontecer a explosão de novo para você entrar. Aproveita o momento agora. Está tudo quieto. Está silencioso. É o momento que os espertos estão se posicionando. Os espertos são mais de 6 mil pessoas que estão dentro do meu treinamento agora. São 6 mil alunos que já estão se posicionando para que quando vier essa máxima histórica, todo mundo poderá ganhar e ganhar muito. E eu quero que você ganhe também. Clique agora e faça parte do nosso treinamento.